Quebrada, se você gostou desse conteúdo aqui, vendo os MCs acabar com a batalha com apenas uma rima, meu mano, já deixou aquele like aqui pra nós, obrigado. E agora vamos acessar a nossa lista dos salves aqui, porque, mano, o pessoal gosta muito disso, né? Eu já venho dizendo aí faz muito tempo, não faz tipo tanto tempo assim que a gente começou a mandar salve por aqui. Mas já que a gente começou a mandar, eu vou mandar a primeira aqui pro Game Crazy MC. O vulgo do cara é bacana, tio, dá pra ver que ele tem um futuro promissor. Por isso que depois o salve é pro Alexandro Jr. Cê viu? De repente é só mandar aí que o salve vai direitinho. Depois deles dois o salve terceiro é pro Paulinho. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Até amanhã. E aqui eu vou te matar, você falou várias paradas mesmo. É do paraíso, mas cê tá afoito. Irmo pra desgraça, essa punch é graça. O campo do Jota, eu vou me enterrar na praça oi. Ele vai me enterrar na praça oito, e a praça oito é perto da minha goma. Porque eu sou a resistência viva, uma lenda viva ao lado dos mamonas, porra. É por isso que agora eu levo a sério. Quando eu morrer, eu vou ter critério. Vai tá os mamonas, vai ter o JP e o Rafa Moreira. Você e outro cemitério. Eu sei que você é um dos melhores no Brasil. Que você arranca a rima falando o que sente. Mas você arranca o grito falando de elogio. Irmão, eu tô fazendo história nessa praça. E é por isso o nego que me aqui me é verdadeira. O Jota, morto, com mamonas asinas. E o Barreto Vivo junto com o Rafa Moreira. Minhas rima é tanto fogo, não apaga nem com mangueira. Como escola de samba, e agora você cai. Se é samba, eu te duço pra sua casa, cê vai, vai. Realmente, é porque eu sou campeão. Pra minha casa eu vou, vou, com muita satisfação. Sua vitória não existe, pois hoje não persiste. Amor, cidade alegre. Pena que o Tavi triste. Pois eu vou mandar bem. O Tavi não tá triste. Aqui eu vou além. Eu falei sobre vai, vai. E falei sobre bandeira. É, cê perde na pincheira. É, só que você não tem nenhum contexto. Mano, então chama seu parentesco. Porque uma batalha é como um enredo carnavalesco. Porque eu sou nota 10 em harmonia. Matando MC que só vive de fantasia. Eu vivo de fantasia. Te mando pra TQP. E ano, você viaja como fosse CVC. Porque hoje eu vou rimar. Vim já para te matar. Meu parentesco é a rum. Rap é meu DNA. É a rum. Rap é o seu DNA. Então eu sou o seu pai. Eu sou o Kendrick Lavar. Isso era um carnaval. Eu te botei pra dançar. Porque eu sou o Mohamed. Eu sou o mestre falar. É, mas eu mando improvisado. Quer falar mais desse jogo. Sou eu que sou bugado. Você não é o Kendrick Lavar. Você é a Cotilde. Kendrick Lavar. Sente-se. Se mantém humilde. Bate palma, meu irmão. Você chamou eu arrombado. Falou de 30. Melegra o Faustão. Igual você depois do Johnny. Você termina aposentado. Você vai se foder. Puto foda que você pare vestindo morte. Agora me diz que escreve sua rima para você. Mas você não fez rima. Não está no caminho. Quero ver você se garantir sozinho. Nosso Johnny foi aposentado pelo Johnny. Cala a boca. Foi aposentado pelo Matheusinho. Mas você perdeu sem pensar na zona leste. Mas eu estava lá na zona leste. Por isso que todas as batalhas eu passei de fase. Eu posso tremer para o Matheusinho. Já você é pior. Completa o suporte do Salles. Calma aí, meu mano. Que você é irrelevante. Tudo bem. Eu volto sem a sua dupla. Já que ele ficou com ciúmes quando eu ganhei com o Kante. Eu faço o meu proceder. Eu era tua dupla. Você trocou de dupla. Para fazer o versado. Fez o Paco Kante e o JP. Mas eu faço de fase porque eu era jurado. Viva de 3, 2, 1, viva! Olha que moleque, que bobo. Eu só ganhei porque ele era o jurado. Então agora a gente ia acabar a nossa amizade. Eu nunca vou te carregar e nem fazer o delineado. Calma aí que você vai se fuzir. Aí chamo eu. Você está muito novo. Mas igual o Tavinho, eu vou aposentar você. Você quer se crescer? Então você se cresce comigo. Falou de Tigre em um MS da galera. Não aposta no Tigre. Aposta no Bandeira. Aposta no Pantera. Que aí você vai perder. Não liga pra nova era. Vocês é o Tigre. Aí você se engana. Hoje vocês perderam pros quatro reis da savana. Só que só rimeu uma merda. Você é rei da savana. Eu tô na floresta de pedra. Sem fala de aposta. Pra mim você está panguando. Então hoje vão perder pra nova aposta do ano. Só que eu chego assim. Se o assunto é aposta, esse quarteto não deu grimm. E já que é aposta, esse aqui é o intuito. Olha essa plataforma, ela tá pagando muito. É, você não ganha mais. Você tá achando que isso é eficaz. Na primeira fase o Lilby sempre toma um pau. Exatamente o que você fez no nacional. Vai deixar. Vai deixar. E base em 3, 2, 1. Sim, qual nacional? Que eu tava classificado. Ganhei o estadual e virei o melhor do estado. Era pra você ter participado. Só que desde criança você tá aposentado. Eita. Não é não, isso é palhaçada. O Tavinho virou gente grande e não tá rimando nada. Você quer voltar no tempo que você fez. Aí o sonho do Tavinho é ter 17 outra vez. É, então entende. Porque a batalha é muito mais que o filme do Adam Sandler. Sua rima é horrorosa. Eu não faço história uma noite no museu, nem uma noite Dona Rosa. Uma noite Dona Rosa e morrendo na maldade. Você não é gente grande, você tá na puberdade. E ainda não tá rimando nada. Ô puberdade, seu bigode de nescau eu tiro na porrada. 17 sem demora, 17 eu tenho. Por isso tô vivendo o sonho agora. É 007, isso é comum. Hoje esses 3-0 a esquerda vai perder para 3-0-1. Só que 0-1 não é 0-2. Agora eu vou bater e vai ficar pra depois. É missão impossível, eu vi que tá com água. Achei sua derrota no protocolo fantasma. Tá tudo bem, mas agora tô na trama. Meu filme da minha vida não é de drama. Comecei em 2017, isso é 20-23. E eu tô rimando como se fosse a primeira vez. A primeira vez você perderam o puta vim. Aê. 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 É como na primeira vez, ele perderam o puta vim. Cadê a punchline? Esqueceram de mim. Por isso que esse trio não alega o público. Essa diferença, cês é número um. É o número único. E esse é o filme, pra casa você vai. Eu sou o maior campeão. Essa é a creche do papai. E papai, que não tem improvisada. E que também não tem uma rima elevada. Eu sei o que vocês fizeram na noite passada. Passaram a noite inteira anotando decorada. Rima clichê, esses caras, eles são uma fraude. Bata suave, eles acham que baterem em nós, porque eles ganharam o primeiro round. Nós vamos correr atrás do prejuízo, porque a gente é bom e é um fato. Cês ganham o primeiro round, e o nome do filme, Vingadores do Te Mato. É, eu sou verdadeiro, batalhão roteiro. Perdeu para o James Cameron, brasileiro. Eu sou o filme e eu falto minha voz. Fique rico, ou morra tentando ganhar de nós. Mas você sabe que meus princípios é o mesmo morro. É por isso que em cinco anos eu me enxergo como artista. Você disse que tá rei do drop? Você é rei do drop? Você não é MC, é estilista. Pô, eu não parei de verdade. Pô, tá minha frente agora. Eu não espero um drop novo, porque as minhas roupas nem são da moda. Mas vira da moda quando eu visto. Por isso eu comemoro o que eu conquisto. E todo o dinheiro que eu pego eu não gasto. Na minha família eu invisto. É, e na minha família eu também invisto. Consequentemente, com cada centavo que automaticamente conquisto. E vai entender da parada que eu faço. Sabe por que você vai perder a linha? É, claro que eu sou estilista. É você que ganhou uma camisa da minha. Oh, 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 oh. Tá ligado, pução? Eu sei que você honrou o legado do Ninja Turtle. Tia, eu, você, Dom Freire e Barreto. Só que agora eu não tô... Se não estou quer, passo muito bom, nego. Eu te ensinei. Na verdade, nego, sabe que você é um moleque. Antes eu não era estilista. Hoje todo mundo quer ser humano com um bebezleque. Todo mundo quer ser humano com dread. Cidade de fogo. O cabelo doido, que bagulho louco, hoje eu tô no jogo, almejou no lixo meu, almejou no topo, eu faço de novo, usei sua camisa, e é por isso que agora a rima dispara, naquela vida eu usei a cara do cara que eu amo, agora que ganha de você, tô usando a minha cara. Olha só, solta o lixo, yeah, yeah, calma, 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 yeah, você fica de, você fica de canto, almoço, canto. Você fica de canto, tá ligado que a vitória eu garanto, você usou a camisa do cara que você ama e hoje tá usando a do cara que é esse banco. Só que calma, eu ouvi você crescer, por isso que hoje eu mando um intercalo, mas assumir pra plateia que eu sempre filmo no underground que te bateu nas ruas de São Paulo. É só isso, é decorando o peito, é por isso que agora, mano, eu já tô feito, semisíquio, tudo reproduz luz, e só reproduziu luz no dia do peito. Eu tava usando a sua camiseta, é por isso que a rima repara, quando você vir, você fala muito obrigado, irmão, mas quando chegar na batalha, você joga na minha cara. Ganha, 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 e mais em 3, 2, 1, viva! Não, eu não jogo na sua cara, foi pra fazer essa rima, sendo pra de alinha, e só pra dizer que você ganhou com a energia minha. Eu também tava passando ela, só que calma, nego, canja rima agora que você decora, você não decorava com você quando eu te ganhava, imagina agora que eu tô morto, eu vou decorar agora. Falando ainda com nada, eu tô do sino mesmo, te mato na quebrada, você vai provado pra pro veneno cu... Zão, todo lugar do dia. Essa é a prova, dito o que você faz, eu também faço, é por isso que eu falo para ti, amanhã eu vou passar a festa com a sua camiseta, a diferença é o colar de MVP. Só que na batalha eu vi que você já deu falha, por isso tá pianinho, hoje você volta de cantinho, como que vai dar branco, sendo que eu sou blackout desde pequenininho? Então meu mano, você tem que ir entendendo, sabe na batalha o clima é de suspense, você falou que as minhas pernas vai tremer, eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense. Você é blackout desde pequenininho, mas tá tudo bem por um momento, só que eu não entendi esse argumento, que você foi embranquecendo e foi em que forma o tempo. Não tem problema, tá tudo bem, mas você sabe que eu faço meu free, antes de ter localidade, antes de ser Guarulhense, a gente é um MC. A gente é um MC, sim, e de verdade hoje eu tô no fim, você até falou mano que ele embranqueceu, como assim o nego chucro não tem branco assim? Só que de verdade eu vou matar, agora tá ligado, você pede pro Mauro Henrique, até porque meu mano é o tio do nego chucro e hoje isso acontece no quarteto dos nego chique. Eu não quero saber quem é branco ou preto, eu quero saber quem de verdade fez o seu free, eu quero saber quem de verdade no dia que tava chorando pegou o microfone e decidiu sorrir. Eu quero saber quem tava correndo e não parou de correr mesmo quando foi cair. Sabe por que que o meu nome mano é branquinho? Porque você é caneta, minha função é corrigir. Ele quer saber quem do dia mais triste da sua vida pegou o microfone e teve coragem de sorrir. A resposta pra essa sua pergunta cê conhece muito bem, dormi na tua casa, o nome dela é guri. Esse cara é o que veio aqui sorrir, cê não entendeu, morreu, por isso você morreu. Você escreve de lápis e a gente de caneta, ou seja, a resposta é clara, quem não pode errar sou eu. É, quem não pode errar é você, só que no verso você tá desmembrado, até porque é uma balança. Só que o nosso quarteto é o mais equilibrado, até porque esses cara vai perder. Só que na batalha meu mano, acho que cê tá sem apetite. Você pode tentar arrancar a minha vida, só que eu sou poeta, eu sempre renasço com esse beat. Você tá entendendo meu mano, essa derrota vai passar na Rede Globo. Nunca que vai dar um branquinho na minha mente, porque nego chucro não fecha com branco bobo. Mano, a gente escreve de lápis, é por isso que já tá no racha. A gente também não pode errar na rua, caso contrário a gente não é tiro de borracha. E você sabe muito bem, e é por isso que eu vou até o fim. Aí eu gui, cê treme a perna na minha frente, parece que o negro não é tão chucro assim. Só que ele ainda é negro, e por isso que ele tá na cidade. E cê fala, eu tiro de borracha, só que você não entende a maldade. Você é prendo assim como eu, eu reconheço a sua maldade. Você tomou tiro de borracha, eu quis só, mas eu tomei tiro de verdade. E alguém, você matou os guarulenses, é, no regional você nos causou dor. Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida, um dia encontrou destruidor. Só que a gente para pra pensar, que o destruidor não tem nada pra perder. Preciso de inteligência, eu preciso de raiva, preciso que alguém me lidere. Vem aqui JP. Essa cê pensou em casa, yei, 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 voo, 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 voo. Então tá bom, eu sou o destruidor dessas tartarugas ninja. Cê não entendeu meu mano que eu te mato na resposta? Então agora pode se encolher pro teu casco, porque eu sei que cê carrega a casa nas costas. Na verdade cê tá mais pra B-pop, espírito de porco. Não entendeu aqui na íris, enquanto eu sou a tartaruga preta que não fecha com essas cores de falta no arco-íris. Ai, 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 ai batalhas aí no longo da história, que o MC só precisou apenas de uma rima pra ganhar a batalha e a gente separou esse conteúdo aqui pra vocês, eu agradeço a participação de todos, como sempre, e aquele like que vocês já deixaram, e mano, se você quiser receber um salve, deixa o seu nome aqui nos comentários, a gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo, é ou não é verdade? Então, sem muitas delongas eu acho que já bora dividir a nós que tá